Transcrição e Legendas Pedro Negri Fala aí, fiel. Tudo certo com vocês, né? Porque com o Luan não tá nada bem. Você vê que a coisa tá feia quando um jogador do Corinthians apanha de verdade da própria torcida, né? E justamente depois ele ter ido lá pro podcast do Denilson dizer que não, que tá pronto pra jogar. Quando quiser contar com ele, vai tá na melhor fase, não sei o quê. E aí, nessa madrugada, ele acabou sendo encontrado naqueles hotéis com M, sabe? Aqueles diferentes lá na Barra Funda. E até aí, pra ser sincero, eu não vejo problema nenhum, tá? Ele nem tá jogando, nem tá sendo relacionado, não deve jogar mais, independente se ele pediu ou não. Ele tava ali, resenhando com os amigos, umas acompanhantes e é isso. Mas o problema foi que alguém ficou sabendo, vazou a situação dele e uns miliantes da Gaviões acharam uma boa ideia ir até lá e cobrar o cara. E aí, né? Claro, vai ter relatos de que ele apanhou, que ele sangrou. Outros dizem que ele tomou um soco na costela e até vazaram o vídeo dele, né? Fim, ó, aí o cara! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! E o pior, eu não sei se teve mais vídeos dessa situação, mas pelo que parece, né, rolou um combinado entre eles que não iam vazar essas imagens lá no local se ele topasse rescindir o contrato. Só que assim, né? Eu duvido muito que não iam vazar esse vídeo ou que o Luan não fosse rescindir o contrato vazando esse vídeo ou não. E assim, né, fiel? O pior de tudo é saber que no final das contas, depois de todo esse apavoro, todo esse sofrimento aí, quem mais vai sofrer mesmo é o clube, né? E eu não sei se vai ser só processo não, tá? Pode ser até que alguns jogadores peçam pra sair, porque de fato é inaceitável esse tipo de situação. Eu não compactuo nem um pouco com esse tipo de violência, independente do que ele tava fazendo, né? Acho até que esses meliantes que postaram depois a foto, dizendo que fizeram a vontade de 37 milhões de loucos, não agregaram nem um pouco pro clube. Pelo contrário, só prejudicaram o Luan saindo ou não, rescindindo o contrato ou não. Corinthians vai ter que pagar a rescisão de contrato de um jeito ou de outro. Então assim, cara, triste pela situação, nem tanto pelo Luan em si, né? Porque, pô, você vai num podcast, dá cara a tapa, fala que tá bem, quer julgar, que o Luan vai sempre estar disponível quando precisar e bem fisicamente. E aí dias depois você vai fazer uma resenha dessas fora de casa? É pedir pra dar bosta, né? Ele sabia das consequências, sabia que poderia dar uma merda muito gigantesca e foi mesmo assim. E agora, o que isso vai rodar na imprensa, não só do Brasil, né, como do mundo inteiro por semanas, é brincadeira. Parabéns a todo mundo aí, todo mundo errado. Mas quem não tem nada a ver com isso, é quem mais vai sofrer. Parabéns aí, viu? Bom, e nessa onda de entrevistas pra lá e pra cá, o Duírio deu mais uma nessa semana, dessa vez pra Gazeta Esportiva e além do minuto de fama que ele gentilmente deu pro Casa Grande, chamando ele de pior comentarista de todos os tempos, não merece moral e tudo mais, o ponto auge da entrevista, na minha visão, foi quando ele falou ali sobre os acordos com o Zenit que ele andou fazendo. E incrivelmente, fiel, por incrível que pareça, ele ainda acha que fez tudo certo com os russos e diz até que a gente deve agradecer ao Zenit por eles terem feito o que fizeram. Porque tudo bem, ainda acho que a compra do Yuri não foi uma escolha ruim. Na época, ele valia mesmo ali, papo de 35 milhões de euros, como ele adora falar. É um atacante jovem, difícil de encontrar no mercado. E na época, ele também tava dando muito certo por aqui. Então, até aí tudo bem. Mas você dar 3 jogadores por metade do passe dele, já começa mal. E desses 3, um que ainda não tinha muito a ver, né, sai por 2 milhões de euros, troco de vodka pros caras, fora, né, a venda pifa do Pedro. Então não, não Duírio, a gente não tem que agradecer o Zenit por nada. Corinthians não saiu no lucro, não fez o negócio ali e ficou todo mundo bem. Na verdade, a gente tá devendo, tá sem dinheiro pra fazer nada. E aí, né, você vê a oportunidade de fazer míseros trocados com bons jogadores só pra pagar as contas que já estavam dando aí transferban pra gente. Ou seja, não tem nada de bom nisso. Mas tudo bem, né, Duírio? Se você não enxerga isso ainda, imagino que o tempo vai te mostrar um dia, tá? Bom, realmente, André Negão será o candidato a presidente do Corinthians pela chapa Renovação e Transparência. O anúncio foi feito hoje, em um evento no Parque São Jorge, que contou até com as ilustres presenças dos ex-presidentes André Sanches e Mário Gobi. Ambos discursando em pró de André Negão, que vai levar aí o slogan Alô Presida, como ele gosta de ser chamado por lá. Então, temos aí a confirmação que a disputa será entre André Negão e Augusto Melo. O único que, de fato, se mostrou ser da oposição desde a eleição passada. Porque esse Mário Gobi aí pagava de oposição? Que não, não sou mais a laia do Andrés. Quero a reconstrução no Corinthians, como quem diz. Eu vou pegar esse time que tá no lixo, botaram no lixo e vou colocar de volta nos eixos. E aí, né, anos depois, se junta com ele de novo e o Andrés ainda tem a cara de pau de falar. O Mário nunca saiu. Ele só queria um novo tipo de gestão. Nosso grupo errou? Errou. Mas fizemos bastante. E acho até que já ouvi esse discurso antes. E aí, no final, ele completa dizendo que Esse grupo está no clube há 16 anos e vai ficar por 100. Vai ganhar? Vai perder. Mas vai estar. Quase uma definição de um parasita, né? Se instala no organismo de alguém, aos poucos vai sugando aquilo ali. Mas é aquilo, né, fiel? Ao mesmo tempo que eu fico mais aliviado por ser o André Negão. Porque, assim, eu não tenho nenhuma perspectiva do Partido São Jorge. Mas eu imagino que ele seja o candidato mais fraco que eles têm. Então, ao mesmo tempo que eu acho que ele é bom por ser fraco, Eu fico pensando, e se ele ganhar? O que vai ser da gente se o André Negão for presidente? Até, irmão. Mas o que vai ser de nós? Pô, estamos lascados. Mas, enfim, né? Torcendo muito para ele não ganhar. Que ele não chegue nem perto disso. E que as coisas não saiam do eixo. Porque estamos, de fato, caminhando para o buraco, tá? Bom, e depois de ter demonstrado interesse no zagueiro Marlon, do Shakhtar Donetsk, o Corinthians, segundo informações aí, apuração da Gazeta Esportiva, teria se aproximado ainda mais de um acordo e pode sacramentar o negócio ainda nessa semana. Ou seja, né, fiel? Uma hora é só uma sondagem, só um interesse. O jogador acha que, por ter 27 anos, ainda tem mercado na Europa, não quer voltar agora. E na outra, já está próximo de um acordo e pode ser anunciado nessa semana. Né? Tudo muito rápido. E detalhe, fiel? Essa contratação seria por um empréstimo de um ano. Válido até o meio do ano que vem. Assim, eu confesso que eu não tenho a menor ideia se ele é um bom zagueiro ou não, se vai chegar para ser titular, se não vai. Mas, fato é que, assim como o Bruno Mendes, ele também é um zagueiro que faz a lateral direita quando precisar. Ou seja, já dá para presumir aí que ele é um cara rápido, né? Não é daqueles brucutu como o Gil, por exemplo. Mas, por outro lado, também não é um zagueiro alto. Tem 1,82m, que, por sinal, é a mesma altura de todos os outros zagueiros que a gente tem hoje. Enfim, não dá para reclamar, né? Não tem como. Acho que uma contratação pontual nesse momento é bem válida. Não tem como achar ruim. Mas tem que valer a pena também, né? É torcer para que ele seja, sei lá, o novo Pablo, vai, bem do nada e sai como o cara. Enfim, se vier, seja bem-vindo. E só não repara na bagunça que, né, não deu tempo de arrumar casa. Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima. Tamo junto e vai, Corinthians! Tchau, tchau, tchau!